Sejam bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês meus perfumes árabes favoritos e assim explicar também um pouquinho o que é atar, mas não explicar, eu vou mostrar para vocês logo o que é esses perfumes em óleo, quais os perfumes árabes que vocês devem vestir, se você também tem o mesmo gosto que eu é claro que eu aconselho vocês testarem todos eles, eu não sei aonde vai ter decantes por enquanto mas quem sabe aí né, a MAC Decantes tenha decantes desses perfumes, eu acho que vai ter em breve né então já vai deixando seu like também, se inscreva aqui embaixo no nosso canal Flávia Amor se vocês ainda não é inscrito no nosso canal e tudo quanto é novidade eu trago para vocês em primeira mão então tem que estar sempre acompanhando o canal, e se o youtuber não te manda as notificações aqui do canal ative o sininho ou então sempre entre aqui no canal para vocês conferirem os vídeos porque senão vocês vão ser desinscritos tá, é isso que acontece então vamos aí começar a mostrar esse mundo árabe, esse mundo mágico ao mesmo tempo do oriente que são fragrâncias que apesar de lá ser calor, eles usam bastante essências fortes com o oud, muitas madeiras, musks também, então são matérias-primas de altíssima qualidade que eu Flávia amo também e que vocês só encontram nesse mundo do oriente fora as especiarias também, que é o forte deles também, que eu Flávia amo então eu vou começar primeiro aqui com o da Al-Zahá, tá, esses perfumes árabes aqui Al-Zahá e Ashgahali vocês acham lá no site da It's Award vou deixar aqui embaixo aqui o site para vocês, né, e lá vocês vão achar essas fragrâncias árabes diferentes aí, né, de tudo, viu, e eles também atendem pelo WhatsApp, tá, mas eu aconselho vocês irem na loja se vocês moram aqui em São Paulo, porque não são perfumes que vão agradar todo mundo, tá principalmente os árabes, porque tem uns ali que são, olha, bem fortes mesmo assim e não tem, assim, aquele aroma legal, né, tem que deixar evoluir, tem todo um sistema aí na pele como todos os perfumes, né, mas principalmente os árabes, viu ó, eu vou começar com o primeiro aqui, que é o Musky Passion da Al-Zahá ó, que quer dizer a flor, né, Al-Zahá essa caixa toda branca, esse perfume apareceu num dos melhores perfumes almiscarados que eu fiz aqui no canal, né e olha que bacana o frasco desse perfume, todo branco, ó esse perfume aqui, ele tem vários outros também da linha, que são os frascos mais escuros, né que são todos à base de oud, tá, aqueles lá são mais amadeirados, mais intensos e de todos eles, esse aqui é o pra você usar no dia a dia, tá ele não é muito intenso não, ele é mais dia a dia ele tem um cheiro aqui de almiscar muito gostoso, sabe, almiscar assim que ele lembra algo leitoso ao mesmo tempo lembra hidratante, lembra algo assabonetado então se você curte perfumes assabonetados esses perfumes com vibe hidratante, né, que inclusive tá muito raro de se achar, até nas perfumarias aí, né, que é, onde vende perfumes de nicho eu não acho perfumes nesse estilo, é difícil, viu ó, e esse aqui, você vai sentir aquele cheiro assabonetado aquele cheiro de hidratante, aquele cheiro de almiscar branco maravilhoso esse aqui, tá, pessoal, ó o musk paixão musk paixão tá, ó, esse aqui é o primeiro e o segundo também que eu adorei, né, porque eu amo a nota de sândalo, sabe mas eu gosto de perfumes amadeirados que não sejam muito fortes na pele e que não também se... e que não seja também muito masculinos, né porque a maioria dos perfumes árabes, assim, mais puxado pro wood mais amadeirados, eles são bem unissex, mais pro lado do masculino, tá mas é claro, todos os perfumes árabes são unissex inclusive todos esses perfumes aqui são também, né pra mim, perfumaria não tem sexo, mas eu gosto que fica na minha pele mais puxado pro feminino, tá apesar de ser amadeirado, né que esse daqui, ó, é o Jamael olha só a caixa desse perfume, que linda, né ó, tipo, parece uma joia você abre por aqui, ó olha que bacana, ele vem aqui deitadinho é um perfume de nicho, né que vocês não... eu não vou pagar caro, viu esse perfume aqui não é caro olha só que bacana, gente olha o frasco desse perfume esse perfume, pessoal, ele nada mais é do que puro sândalo e algumas outras madeiras aqui tem um pouco de wood aqui, mas eles não falam, né nas notas mas ele é puro sândalo sândalo e algo sensual ao mesmo tempo deixa eu borrifar ele aqui desse outro lado ó, deixa eu borrifar ele aqui você que curte perfumes amadeirados, sabe não queria aquela madeira muito intensa mas gosta de wood, gosta de... o wood aqui, pessoal, tá muito misturado com o sândalo o sândalo é uma madeira que... ela é quente, sabe mas ao mesmo tempo... ah, ele é... ela é muito sensual esse perfume aqui é muito sensual, gente você que curte amadeirados, assim que quer aquelas madeiras picantes, sabe acho que é assim que se fala né, tipo, o modo que eu posso me expressar é esse são madeiras picantes que te lembram aquelas madeiras mais vermelhas igual eu tô mostrando aí na foto pra vocês nossa, é muito gostoso esse perfume e diz o vendedor lá que ele é um dos favoritos aí se não é da Cláudia Leite ou da Cláudia Raia agora eu fiquei na dúvida, tá mas uma dessas famosas aí e ele falou que nessa loja aí a It's Award sempre vai as celebridades lá vai a Ana Maria Braga a Cláudia Leite a Cláudia Raia eu não sei mas acho que deve ir também não sei, só sei que vai várias celebridades lá comprar perfumes árabes, viu eles adoram esses tipos de perfumes né, e eu também, né então pessoal, maravilhoso esse daqui a fixação dele é boa na pele ele dura assim, ele não é perfume óleo, tá ele é um perfume perfume mesmo ou de parfum, né e ele dura assim umas 8 horas, 9 horas mas ele não fica tão forte na pele dá pra usar tranquilamente durante o dia também viu, ele não fica forte ele fica mais rente à pele mas você sente ele a qualquer instante, viu é um perfume muito bom porque se fosse mais forte eu Flávia não compraria porque eu acabo não usando, tá e os próximos aqui são da linha Amuage né, que é uma linha mais cara né, mas esses aqui são os meus favoritos e pra quem não sabe Amuage é árabe eu tenho um vídeo aqui no canal falando só sobre essa linha, né e esses daqui são os mais femininos que eu acho, tá da linha Amuage o primeiro deles é o Lilac Love que é um dos meus favoritos, tá ó, ele vem nessa caixa aqui bem bacana, né todo lilás ele é um perfume feito em torno de flores lilás né, com algo achocolatado maravilhoso isso aqui, viu baunilha também, ó você que curte perfumes doces, florais tem que conhecer esse aqui porque ele é diferente de tudo até hoje eu não descobri nenhum perfume parecido com esse ele me faz lembrar da infância também e tem pessoas que não gostam dele, tá mas a maioria gostou, né porque tem algumas pessoas que sentem borrachinha nele eu sinto, mas eu sinto algo como moranguinho sabe aquelas moranguinho brigadeirinho, né eu sinto nesse perfume aqui por conta do chocolate esse aqui maravilhoso, tá pessoal cuidado com os decantes, viu pessoal porque tem alguns vendedores aí, né tipo a MAC Decantes eu sempre indico pra vocês mas ela não tem por enquanto esse aqui mas tem alguns vendedores que vende decantes, né que o perfume não tá bem armazenado que daí a pessoa testa na pele e acaba não gostando sente outro cheiro então tem que tomar muito cuidado, viu então esse aqui da linha Amuage da linha Secret Garden deles, né é o que eu mais gosto, tá é o Lilac Love ainda quero testar o de mimosa deles e o meu favorito por enquanto da linha Amuage é esse aqui, ó o Sunshine que é esse da caixa aqui todo azul com amarelo mostra bem o céu azul com o sol aqui saindo, ó por conta da cor amarela do frasco e ele é um perfume doce também mas é um doce diferente de tudo um doce feito de amêndoas, né que tem nesse perfume mas ele tem um cheiro de doce feito com amêndoas mas você não sente aquela amêndoas óbvia, né você sente aqui algo solar ao mesmo tempo você sente algo aqui assim, que eu falo solar é quando aquele perfume não desanda no sol e também tem aquela vibe assim de praia, né sem ser aquático sem ser cheiro de marizia ele sim tem um cheiro doce um doce muito diferente de tudo mas parece que eu já senti esse cheiro em algum lugar assim quando eu era criança então por isso que eu gostei muito desse perfume aqui o Sunshine, ó todo o nome dele mesmo fala, né Sunshine e aí vocês estão se perguntando tá, mas e aqueles perfumes atalho, né aqueles em óleo então esses perfumes eu não tenho aqui porque eu, Flávia, não ia usar, né mas quem tem curiosidade em saber sobre esses perfumes eu vou mostrar pra vocês uns takes aí da loja, né que eu fui lá na It's Award lá na Oscar Freire, né então vocês vão encontrar essa loja lá o endereço deles é só vocês verem lá no site que tá também o endereço então, ó bora conferir aí o que eu achei aí o que é perfume em óleo atar e assim, outros frascos outros perfumes também que eu vi na loja e mostrei nesse vídeo inclusive os incensos também, né então bora aí assistir depois vocês voltam comigo aqui ó, esse aqui é um perfume em óleo olha que bacana, né bonito também e aí você tem que tirar por aqui ele como é que se tira mesmo? é só desrosquear, né desrosqueia por ver ele tem cheiro de alecrim, jasmim e almíscar, né aí coloca um pouco que eu já coloquei aqui fica bem oleoso na hora mas depois esse óleo sai ou não? não, você espalha até ele... ó, focinho é, ele vai ficar oleoso, né não tem jeito sim e além desse em óleo... ah, tem esse aqui também que eu vim aqui atrás mas ele é meio masculino achei, viu, um pouco deixa eu ver tem assim, nesse estilo esse aqui também deve ser em óleo, né em óleo bom é que dura bastante mas não exala tanto tem vários, gente esse aqui também é em óleo, né esse já é floral também em doce e almíscar esse aqui deve fazer mais mexer olha os frasquinhos que lindo, né esses aqui são perfumes em óleo, né aqueles, vocês rosqueiam aqui eles é como se fosse um conta-gotas é um conta-gotas, né o... é assim, ó aqui dá pra ver, ó é o óleo e aí tem um conta-gotas que você coloca na pele esse aqui é bem bacana também esses aqui são os da Alza-Ra, né que tem esses daqui eu tenho o musk aqui é do frasco branco que é o musk paixão o musk ele é muito bom e ele fica sensacional tanto pra mãe quanto pra mulher criatividade tem vários bem bacanas ó, esse daqui é um incensário e aí a gente aperta aqui a gente coloca incenso aqui dentro o incenso vai na parte da frente aí já sai olha que bacana, né tem gente que se perfuma só com essa fumaça aqui coloca dentro da roupa, assim na roupa e esse daqui bastante no cabelo ou no cabelo, né aí dura dois dias só se tomar banho daquele bem entomado, né aí tem os incensários aqui esse aqui é aquelas... ah não, isso aqui não é madeira não esse é um tipo de barro ele é em pó e qual que é as madeirinhas? mostra pra mim as madeirinhas são esses daqui ó, esse é o Atayab o Atayab ele é um floral com âmbar e o de almíscar ah sim aí coloca naquele incensário e queima também, né sim esse aqui que é como se fosse um incensário ele tá custando quanto? qual que é o nome desse negócio aí? desse incensário esse a gente chama ele de incensário portátil eu acho que ele tá saindo por 250 então pessoal espero ter tirado a dúvida de vocês com esse vídeo super obrigada por estar aqui até agora, né me conta aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam desse mundo árabe um super beijo a todos até os próximos vídeos bye bye